Sabe o que que é? É que eu preciso de uma carona. Você pode dar carona? Rapidinho. Pra onde? É aqui pertinho, acho que a rodoviária é aqui perto, não é? Ali pra baixo, né? Pode ser? Eu tenho um compromisso, mas... Mas leva rapidinho? Leva? Leva. Peraí, rapidinho. Papai? Oi. Papai, vem. Oi, meu. Ele vai levar. Cadê? Vamos. O que que vai levar, filha? Esse rapaz aqui, ó. Ô, obrigado, meu filho. Ele vai levar, papai. Vamos lá, papai, entra aí. Não, não, não. Como não? Por que não? Eu pensava que era pra uma moça. Você queria ir sozinho com a minha filha? Você é doido, rapaz? Você é doido ou doido? Você quer ir comigo? Qual que é o problema de dar uma carona com o meu papai, tadinho? Leva eu aí, meu. Leva eu aí, meu. Ata essa porca aí. A gente não quer ir mais não. Tá velho? Essa lata velha aí. Vamos procurar outro carro, papai. Vamos. Bora, vai, seu trouxa. Vai. Vai você, seu tonto. Vai. Seu bobão, seu tontão. Vai embora. Carro velho, né? Vamos procurar outro. Vamos procurar outro, é. Oi, moço. Tudo bom? Eu precisava de uma carona. Olha aqui embaixo, aqui na rodoviária, sabe? Eu acho que é aqui perto, não é? É, fica forte. Tá muito calor, sabe? Você poderia dar uma carona? Posso. Pode ser? Posso só me cuidar. Rapidinho. Ai, nossa, que bonzinho. Vai lá, papai. Pode entrar. Pode entrar, papai. Isso. Ele vai levar o senhor, tá? Vai com Deus, viu? Vamos, moço. Cuidado, hein? Juízo, hein? Tá bom. Juízo. É pro meu pai. Meu papai, aquele entrou aqui. Eu não falei que era pra mim. Eu falei uma carona. Uma carona pro meu pai. Vamos logo aí, ó. Vamos logo, vai. Vai, que ele precisa ir logo. Não, 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 não. Dá licença. Olha, olha, olha. Eu não sou babado de vovô, não. Eu não sou babado de vovô, não, pai. Olha o estatuto do idoso. Respeita, respeita. Vamos lá, vai, vai. Não, não, não. Vai logo lá, vai. Dá licença. Não, não, não. É rapidinho, você falou. Essa moça aí, agora sem o mal do carro, não. Dá licença. Leva eu lá na bocha, então. Leva eu lá na bocha, ali embaixo, então. Eu vou ali. Tchau, filha. Fica com Deus, viu, filha? Olha a chave do carro aí que eu levo ele. Vai, não, não, não. Ô, moço, que isso? Ô, cuidado. Ai, 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 ai. Não, não, não. Isso aí é manho. Isso aí é manho. Não, não, não. Devagar, moço. Eu pego o ônibus aí, então. Tadinho, tadinho. Não, não, não. Pega esse carro e enfia nos seus olhos, na sua boca, na sua orelha. O que que foi? O que que foi? Ah, desaforo. Oi, tudo bom? Eu não sei se aqui pode muito bem parar, mas é que eu queria conversar com você rapidinho. Ai, é que eu queria, assim, você poderia dar uma carona? Pra onde? É aqui perto, aqui na rodoviária, aqui embaixo. Ah, é? É, rapidinho. Não posso. Pode, pode dar carona, então? Ai, que bom. Entra aí, pai, vai. Foi? Vai, pai. Isso, pai, entra. Não, moço, deixa o pai. Deixa o pai. Vamos, vai, vai. Tira a mão da época. Vamos, vai. Tchau, seu trouxa. Tchau, seu trouxa. E aí, João, beleza? Vai entender cabeça de mulher, né? Se a gente põe pro... Tá barato. Se deixa o preço normal, fala que tá caro. Aí tá confusão na certa, né? Roda aí que você vai entender o que eu tô falando. Roda aí. Então, Michel, aí rapidinho já começo a atender você aqui hoje. Tá bombando essa clínica. A drenagem linfática. Eu coloquei a promoção, tá vendo? 60 reais todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer ficar em forma. Que fica top. Fica top. Inclusive, eu tenho uma menina que faz comigo sempre. Ela tá aqui, vamos chamar ela, ela vai mostrar o resultado, tá bom? Ô, Pri, vem aqui que a Michele quer ver o resultado. Ela não acredita que fica top. Não acredita. Não acredita. Eu tô não acredita, sério. É, olha. Olha só. Como assim você manda ele olhar a sua bunda? Você mostra pra você, vai ficar assim, ó. A bunda dela, respeita. Que que é isso? Você vai ficar assim, você mostra pra não ser bem. Eu tenho uma drenagem linfática que você manda ela ficar desse jeito na frente do meu Você deu respeitada. Você gostou, menino? Como é seu nome mesmo? Não, não. Então, meu nome, você respeita ele. Ela respeita. Deixa eu falar. Eu não vou mais fazer nada. Pra mim, chega. Se insegura, meu amor. Ó, tudo que é bonito é pra se mostrar. Olha aqui, menina. Olha aqui, olha mais. Olha aqui, menina.